Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal, e hoje eu vou jogar um minigame que eu não gravei mais aqui no canal, que é um clássico Kakiko Hypixel, Curpo Kart Razers, um tempinho que eu não gravei mais nesse minigame, então bora lá. Passa um tempinho que eu não gravei mais nesse minigame galera, então eu vou te focar nele, já tirei uma print pra thumbnail galera, e vai começar a partida, essa é a corrida. Ready, set, go, let's go. Tchau. 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 O que é isso? 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 Boa sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 30 segundos left. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. 30 segundos left. Intercebo. Vamos lá. Bom galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!